Todo começo de uma relação é lindo, é maravilhoso Mas quando a mesma tá chegando ao fim Ah meu amigo, isso não tem coração que vem Olha a musiquinha nova aí do Ecomédio Arrocha o amor Quando você brigar com ela, você faz o seguinte Você faz assim, ó Presta atenção Tô caindo fora Não aguento mais sofrer Tô caindo fora Tô vivendo por viver Tô caindo fora Chega dessa relação Tanta indiferença Só faz mal pro coração Sempre fui o seu palhaço Fui homem de aço Pra não te ver chorar Eu sempre te levei a sério Não tinha mistério Só queria te amar Eu nunca te dava motivos pra brigar comigo Mas não passava de um vilão Eu reconheço Eu reconheço Eu reconheço Sou o perigo Veneno Castigo Morte pro seu coração Tô caindo fora Tô caindo fora Não aguento mais sofrer Tô caindo fora Tô vivendo por viver Tô caindo fora Chega dessa relação Tanta indiferença Só faz mal pro coração Cansei de ser o seu palhaço Fui homem de aço Pra não te ver chorar Eu sempre te levei a sério Eu sempre te levei a sério Não tinha mistério Só queria te amar Eu nunca te dava motivos pra brigar comigo Mas não passava de um vilão Eu reconheço Sou o perigo Veneno Castigo Morte pro seu coração Tô caindo fora Não aguento mais sofrer Tô caindo fora Tô vivendo por viver Tô caindo fora Chega dessa relação Tanta indiferença Só faz mal pro coração Só faz mal pro coração